E aí, tudo bem, né? O lugar ou o lugar? É thorough? Burada saceğim como curve na euch. Nos anos e gu escuchar em nosso tempo, eu deveria nospostar em sua costura. Vós Heto,现在? Beno,esten Come at us. E aí Só um acúr tí spinning Mais um acúr tí Só que a gente não deu mais Mãoel Vamos lá Vamos atrás Vamos lá Vamos lá Vamos lá 간 a fírat Olha a sua filha O que está com ela Se está com ela Vai ter medo Vamos lá E aí Vou lá Vamos lá Vamos lá Dica Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O alhamdulillah, o alhamdulillah. Essa é a gente com a fuga dela, eu tenho mais uma melhora com ela. A ideia? . Onde, o alhamdulillah? Devemos mais que torne a�? O que é isso? Você escolheu tudo cando. Não, mas foi isso. Não, não, não! Mas eu não, não temos uma coisa pinka, mas não tivés a dar ela. Não, não entenda o que é que eu não esqueço. Onde está você? Não. Você tem que dar ela e ela? Não está aqui, ela não deve ter que ir aqui. Esta é que ela eu faça. Por que? não vou se aquecer sim, mas ainda não vou ficar... é muito fácil você não vai ficar muito feliz se você não quiser ir para fazer isso não vai ficar mais difícil você não vai ficar mais fácil se não vai ficar muito mais e você quer se aquecer mas você não vai ficar se aquecer 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 não, não vai ficar eu não vou ficar aqui Assim ficou pronto, você viu você? Seu pessoal é um vídeo, isso aí é um vídeo. Nós estamos fazendo um vídeo aqui, ela é um vídeo e eles gostam muito do que você gostar. Nós já gostaram disso, pessoal. Vocês, filhos, vamos fazer o tipo! Se alguém gostar de gaan, o senhor vai gostar dele? Ouvir lança a livre. Ele dizia que não tinha fie trabalho. Ele dizia que ele nunca tinha medo, ele dizia que ele tinha medo. Ele dizia que ele dizia que ele tinha doença, ele dizia que ele eles nos feia. Eles dizia que ele dizia que meninas têm medo de onde eles falavam sobre ele. Não, não é? Ele dizia que uns cuidarem da água e façam local de rua. Vamos fazer o nosso luar na cidade de caça em cima dos grausos. E aqui está na frente, vamos! Eu mandei vocês para a minha casa e para a minha casa do Three na ovo. . . . você pensou para que você esteja com uma hora? você pode dar alguma coisa sobre o produto eu não etju. não sei porque você não sabe se esteja com a água se esteja com água e também você vai falar que aplique se esteja com água e não se esseja o que você está a fazer com a água não sei se esteja com a água se esseja com a água e é bom não sei se esseja com a água é um cara que você esteja com um cara de uma roupa que pesa que você não vai achar? tem alguma coisa nova Eu ai um jeito mais legal, eu tenho um jeito mais legal porque é muito legal. Ou seja porque você saiu a líquida, você sabe que ele é bom? Não é um jeito mais legal. Pra falar com isso. Nós temos um jeito, não consegue mudar de cabeça aqui. Mas a líquida há pouco, eu colocou um pouco pra ficar. Você me mandou o salão de cabeça, porque você não tem mais opção. Eu vou将 a você caminhar. Nós vem a acesse, tudo bem, por favor, eu só me mandou. E aí É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais Um pouco mais Você não sabe por nada ser o meu irmão Badeu vídeos as pessoas que estão eu queria né mas agora a gente um eu 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 também conheci esse�� de ativar e comprar dinheiro para você E aí você também conhece ele esse grande futebol Você pode fazer um pouco para você A gente está aqui A gente está aqui Eu não estou fazendo isso Quem não está fazendo isso? Porque eu não sei Eu não estou fazendo isso Porque eu não estou fazendo isso Olha o que é que eu estou fazendo Você diz o que eu estou fazendo Eu vou fazer isso que eu encontrei. Tudo bem? A gente fala o que vocês tinham? M kazanlusive Smizá Ok, nossa. Sabe o que nós caminhamos? 거야? Que eu me desimente com tudo. Mas eu não posso procurar a fazer isso. Đây é o meu desigualdo. Este é o mesmo mesmo. Vou fazer isso. Varão que não searched for. Faça nossa comida e a dormir. Por favor, a gente vai se divertir. O plé, as espécies são tão feitinhas. Vamos pra passar. Vai ser amulado. E aí, vamos ver a análise de Стupo. Você vai pegar novos. Sobre o páscoo e fuma. Prótvei. Olha como se divertiu. Vai sobrar. Réasiado. Se inscreva no canal. Amém.